Antônio Melo, Cassiano, por favor, comentário do resultado do Banco do Brasil. Então, o meu comentário é o comentário que eu fiz ali no Instagram, tá? Esse é basicamente o comentário. A parte ali do Banco do Brasil, por que é engraçado? É engraçado porque assim, a galera me pergunta, Cassiano, você não faz valuation e tal, não sei o quê? Como é que você consegue dizer se o ativo está descontado ou não? É muito simples, tá? Você pega o ativo no final de 2019, ele estava R$55, R$54 por ação. Hoje, e aí não tem o que discutir, porque matemática é matemática, com o resultado recorde histórico do Banco do Brasil para 2021, a gente tem o preço em R$33, R$34. Não sei de onde é que... Eu acho que assim, eu não preciso explicar mais do que isso, entende? Resultado recorde, R$20 e tantos reais de diferença. Não tem muito o que explicar. 2019, final de 2019, R$54, R$53, R$55, se não me engano, chegou a bater o preço do Banco do Brasil. Hoje, com resultado recorde histórico, ou seja, consideravelmente maior do que o que tinha naquela época, o preço do ativo em R$33, R$34. É assim, é chover no molhado falar que ele tem um desconto, certo? Claramente tem um desconto, obviamente está fora da casinha, obviamente causado por desespero, pânico generalizado da galera do Fintuit, o pessoal que manja pra caramba de finanças e de economia, falando uma cacetada de asneira que não faz qualquer sentido. E assim, com fato não se discute, certo? Com fato não tem fato, é fato. Então assim, podem inventar o diabo que quiser. Ai, o juros alto vai acabar e ele não vai conseguir lidar com spread, bababá e não sei o quê. Ai, inadimplência vai estourar por causa da Covid e blá, blá, blá. Tudo bem. Enquanto é teoria, é teoria. Fechamos 2021 com resultado recorde histórico do Banco do Brasil. Acabou. Acabou o blá, 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 blá. Acabou. Acabou. O resultado do ano fechou. Esse trimestre com 15 pontos alguma coisa por cento de crescimento versus o terceiro trimestre de 2021. E aí 60% versus o final do ano de 2020. Que daí, tudo bem. Ano de pandemia, menos questão. Mas assim, não dá pra achar que faz sentido eu ter resultado historicamente recorde num ano e o preço ser metade do que tava quase no pré-pandemia. Por favor, é um nível de falta de noção. Se tivesse um desconto de 5 reais é uma coisa. Agora um desconto de 20 e tantos reais? Ah, por favor. Não faz qualquer sentido. E aí eu volto a reforçar. É aquela venda consistente de narrativa de gente que não sabe o que tá falando. Outro dia vieram me perguntar no Instagram. Ontem, acho. Ontem, antes de ontem. Estão conversando comigo ali no Instagram. E assim, pô, Cassiano, tem um cara e tal, amigo meu, conhecido meu, experiência na bolsa e tal, não sei o quê. Ele fala que bolsa é que nem pôquer. Eu falei, mas qual é a semelhança entre bolsa e pôquer? Ele falou assim, não, é que ele operou várias vezes e nunca ganhou. O fato de você não conseguir fazer, queridão. E aí eu não tô falando nem pro cara que vai falar pra mim, eu tô falando pro colega dele. O fato de você não conseguir fazer não quer dizer que a bolsa é que nem pôquer. Quer dizer que você não tem condições de fazer aquilo ali. Por acaso ali, o cara é engenheiro. Eu posso tentar construir um prédio e falar, pô, não. Construir prédio é que nem pôquer. Por quê? Porque eu claramente não vou conseguir fazer a fundamentação de um prédio, o desenho no papel, o projeto. Não quer dizer que não é possível. Quer dizer que eu não tenho condição nenhuma de fazer. Então, assim, volto a reforçar. Pra cuidar com o negócio de narrativa extensa, de bate-boca de Twitter, que não leva a lugar nenhum. E aqui, agora? Por que eu não fico batendo boca? Porque tá aí, ó. Agora tá mais do que provado. Pode ser que venham a defender ainda que não. O Banco do Brasil está com preço casado com a realidade. Eu acho estranho. Final de 2019, com preço de R$55,00. Hoje em dia, R$34,00, R$33,00, dado que a gente teve o melhor. Resultado líquido da história do Banco. Então, bobear eu tô maluco. Mas eu acho que não faz sentido, tá?